A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 25 versículos 1 a 13 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas mas não levaram óleo consigo As previdentes porém levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo No meio da noite ouviu-se um grito, o noivo está chegando E de ao seu encontro Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas As imprevidentes disseram às previdentes Dá-nos um pouco de óleo porque nossas lâmpadas estão se apagando As previdentes responderam de modo nenhum Porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós É melhor ir descomprar aos vendedores Enquanto elas foram comprar óleo o noivo chegou E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento E a porta se fechou Por fim chegaram também as outras jovens e disseram Senhor, Senhor, abre-nos a porta Ele porém respondeu em verdade eu vos digo Não vos conheço Portanto, ficaia vigiando Pois não sabeis qual será o dia Nem a hora Irmão e irmã Todo domingo é dia de festa Festa por causa da ressurreição do Senhor Festa por causa da escuta da palavra de Deus A proclamação Desta grande festa do casamento Do Filho de Deus com a humanidade E para viver nessa festa Faz-se necessário Que todos nós estejamos bem preparados Bem dispostos Com as lâmpadas acesas Não deixando a luz de nossa vida se apagar A luz da fé Da virtude Da caridade Precisa estar sempre acesa Como fazer isso? Vivendo bem cada momento presente Estando atentos Aos apelos do Senhor E ele nos convoca através da sua palavra Continua chamando-nos através dos acontecimentos Através da voz da igreja Das necessidades dos outros Os pobres que passam perto de nós Tudo isso significa apelo Convocação Chamado para a nossa vida E queremos dar a nossa resposta Queremos estar prontos Para nos colocarmos diante do Senhor Com toda alegria Com toda a prontidão Deus nos ajude A ter o coração aberto E nunca deixar a lâmpada Da nossa fé Da nossa vigilância Se apagar É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna